E minha mulher, onde está? Ela já foi, não disse nada, mas acho que estava irritado. Pra onde ela foi? Pra lá. Escuta, quem é que vai me pagar, hein? Se encienden as alarmas e o temor. Que ten amor, caemos na trampa outra vez. Por que não o arreglamos de uma vez? Que se não o arreglamos de uma vez? Que amor, o amor que nos está passando, que sem viver. Sim. Aê! Ai, amiga! Ai! Ai, amiga! Ai, amiga! Ai, amiga! Ai! Ai, amiga! O que é isso? O que é isso?